Fala galera, depois que eu fiz o vídeo do Oceano, me empolguei e fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre uma música minha chamada África. Me empolguei com violão, porque eu tenho feito muito vídeo de guitarra e poucos de violão. Então, eu apenas dei o rec aqui e tô saindo falando da música, não preparei absolutamente nada. É uma música do meu disco chamada África e o que eu tenho pra contar dessa música é que eu tava no aeroporto da Venezuela e a gente tinha ido tocar com o Djavan lá e o Arthur Maia comprou o 4. E aí, a gente tava naquela espera de aeroporto, totalmente todo mundo cansado demais, né, virado, né. Eu tô falando de 1900 e blá 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 blá. E aí, você fica naquela ansiedade, né, quando você fica na estrada, você fica muito tempo, muito tempo sem fazer nada às vezes e muito tempo fazendo muito de uma hora pra outra, né. Esse era o momento de volta, já todo mundo muito cansado da viagem e o Arthur tinha comprado esse 4, aí eu peguei e você fica tocando, dando um monte de nota. Aí, surgiu isso aqui. E o mais importante pra mim era que essa nota ficava... E o que aconteceu? Aquilo ficou, ficou o mantra e eu fiquei inspirado com isso. Só que naquele tempo eu não tinha celular. Então, pra eu completar a música, eu ia ter que lembrar disso, voltar pro Brasil e numa hora compor, né, gravar uma demo, gravar uma demo, o que fosse. E aí, cheguei no Brasil, peguei meu violão, lembrei do... Porque, por algum motivo, o 4 tava numa afinação que era, na verdade, um acorde meio assim, mas ele soava abertão, né. E aí, comecei a compor a música. E a melodia veio muito rápida, né. E aí, comecei a compor a música. E aí, vem a segunda parte, né, que abre, né. E aí, vem a segunda parte, né, que abre, né. E aí, quando volta esse acorde, Enfim, é uma música que eu adoro. E a cultura do violão, pra mim, ela veio muito através da guitarra. Eu, depois, comecei a tentar melhorar a minha pegada de violão. E é um instrumento que precisa de manutenção, você precisa estar tocando sempre, né. Então, eu vou mostrar pra vocês a harmonia dela, tá bom? A música que precisa de manutenção, você precisa de manutenção, você precisa de manutenção. Amém. Amém. Essa é a harmonia principal dela, e ela na verdade é em 6x8, mas levada toda em 4. 1, 2, 3, 4. Então, às vezes quando a gente vai ensaiar essa música, muitas pessoas falam, não, mas essa música é 6x8. E elas falam, não, é em 4. Eu entendo ela em 4, porque embora a melodia esteja subdividida em 6x8, ela pulsa no 4, então é... Então, estou mostrando para vocês a primeira parte da música, se vocês gostarem, eu disponibilizo as partituras para vocês dela. Música 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 Valeu, galera! Música 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 Música